Gente, começando uma evolução! Estamos na coluna! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A porta aberta! Eu ouço que nossos generais estão indo para Berlim. Para as mulheres e a chambia francesa. O general que vai para Berlim vai ser enviado para reeducação. Vai ser reeducado com eles, se a NKBB nos envolve. Vamos lá! Desculpe! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá por aqui! Vamos lá! 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 Vamos lá por aqui. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.